Continuando o nosso passeio aqui em Recife, no trânsito pesado Vamos lá O bom é que tem uma decoração bonita para ficar observando enquanto o trânsito está parado, não é não? Gostei Olha na frente tem uma cascata de luzes, show de bola no lugar Mais uma vez quero dar os parabéns para os mecânicos da Tóquio Kawasaki de Recife A embreagem está uma cedinha, o acelerador também bem macio A lubrificação aqui ficou nota 10 viu, parabéns Salve aí para o Pânico da Norte O Pânico ele tem uma Uma Z900 Espetáculo Salve aí também para o Luiz Tamioso, o canal dele cresceu bastante Ele está investindo em pesquisa Então ele pesquisa e consegue apurar um conteúdo mais detalhado para o canal dele Parabéns Parabéns Uber Eats Eu tenho um Uber instalado no meu celular Aí ele fica pedindo para eu instalar o Uber Eats Aí diz que eu ganhei um A comida 100% gratuita Frete não incluso Incluso Aí quando você vai ver o frete meu amigo Paga Paga a comida, paga o frete e ainda sobra dinheiro Aí eu estou fora Andar atrás de ônibus é pau Essa moto na frente aqui você já viu Vai lá, iFood Pode ir A moto na frente está carregando Um banquinho Para mim estava carregando a mesa também Mas não, só o banquinho Hehehehe Ah, vai entrar então, vamos para o lado de cá Estamos no beira-rio Olha que massa Que trânsitozinho hein É um teste de paciência Eu fico imaginando o pessoal Novato né Que está Tirou a habilitação agora Não tem experiência No meio desse trânsito caótico Será que haver esse espaço? Onde é que passa? Cara, o bom de uma moto com refrigeração líquida é isso A moto que o motor esquentou Aí entrou a ventoinha Aí a ventoinha resfria o radiador E circula a água e tal O fluido né E mantém o motor na temperatura adequada Enquanto uma moto que não tem refrigeração líquida É só refrigeração a ar Você está num engarrafamento desse Cara, o motor esquenta muito Diminui a vida útil do óleo lubrificante Lubrificante E... E etc... A... 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 E aqui estamos no bairro da Madalena Aqui tem um monte de agência de veículos usados Inclusive o meu eu comprei por aqui nessa rua Asfalto cheio de remendo É que eu não preciso ligar a seta porque é só a direita mesmo Você deixa a moto Perder a velocidade Aí quando o giro cai Você diminui a marcha Ainda Tô aqui no freio bem de leve No freio traseiro Já ia dizer que não tô aqui no freio Não tava com o pé No freio Aqui é a Avenida Caxangá Passeio noturno em Recife Mas o trânsito tá pesado E você, final de ano Tá se preparando pra pagar as contas do começo de ano Ha, ha, ha I'm like Como eu tenho um carro em moto Aí o custo é alto Aí o custo é alto Porque são dois licenciamentos Dois seguros E ainda tem as revisões, né As manutenções Que você não pode deixar Deixar passar Porque senão o prejuízo é maior Até pensei em vender o carro Ficar só com a moto Mas a mulher não autorizou Ha, ha, ha Porque o carro é o xodó, né É onde se faz o passeio em família O carro vai cheio, completo Aí tá fora de cogitação Vendeu o carro A moto Pra ter um custo menor de uso diário Desgaste, né De pneus E consumo de combustível Poderia ter uma moto pequena Mas aí O custo do licenciamento E um possível seguro adicional Só iria aumentar os gastos Eu gastei o pá de pneu Original em um ano Mas esse pneu que eu coloquei Ele dura mais E tem uma estimativa De andar menos Com a moto Nesse ano agora Então Os pneus Devem durar aí Uns dois ou três anos É quando Com a quilometragem Vou dar um corte no vídeo Tá ficando longo, né E obrigado você que acompanhou O vídeo até o fim E se não acompanhou Nem está aqui pra escutar O que eu tô falando Show de bola, meu velho Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau